Vai meu garoto Didio, detona só as styles. Banda 007 Por quê? Por quê? Canal Rodrigo Saudade Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando e ele não está vendo O Alexandre da Marambaia Netinha Com a gente também Ele vai mudar A filha amiga Alcântia Lupizu Ele não vai mudar Lembra! Lembra! De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar E mais tarde o after Nas conversas vazias que já está cansada de escutar Após o bloco do ar, no lado viver melhor Pra que se enganar? Ele não vai mudar Ele não vai mudar Meu Deus! Vai! Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade E você Você amou sozinha Você diz que não faz amor Com mais ninguém Pelo amor de Deus Está sofrendo agora Juro que estou bem É o garoto Didio Se arrepende e chora Se arrepende e chora Por mim Deixa pra Seu bem Seu bem Te entreguei meu coração Não importa Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Vem adeus Vem adeus Essa paixão Essa paixão Eu olhar Se arrepende e chora Lendário Põe na parada Nossa história Linda Linda de amor Sinto cheiro de amor Aqui O teu corpo bem perto de mim Bem pertinho Cola Didio Quando eu te vejo Uma mulher bonita Fiquei louca Fiquei com ciúmes Dali Didio Essa mulher vibrando De amor por ele Me deixa doida Sem jeito E chorando Se você brigar com ela Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre Já faz um bom tempo Que você não olha mais É uma viagem As coisas boas que eu faço Didio Pois qualquer coisinha Que sempre eu estou errado Não consigo entender Não consigo entender Esse mau humor Tudo Se tudo que eu faço É pra agradar Mas você não quer saber Não quer saber Você não liga E essa Mário Cristiano também Me deixa falando Com as paredes Você não liga Não liga E não quer nem saber Qualquer dia desses Eu desisto de você Você não deu valor No amor que oferecia a você O meu coração chorou Esse lendário é uma loucura O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existe E você E você E você Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar E você me perder Não, não, não Não deu valor em mim E o alaô Não vou mais chorar Cibernet Telecom Cibernet Telecom Não vale a pena Ter você Vai ou não vai? Mas vou encontrar Alguém que vale a mão Viva Macedo E vai do carqueado E vai do carqueado Carqueado do lendário E vai do carqueado E vai do carqueado Come on dance Whenever she saw him Carried away By a moonlight shadow He passed on Burry that morning Carried away By a moonlight shadow Lost in a riddle About Saturday nights Far away On the other side He was caught In the middle of the night Todos os estareis Mas a coragem Had to push through Rube Bora meu compadre Paulinho Fora de cor Um abraço do garoto DJ E eu vi você bebê Vi você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Rube Que você só você é Meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou E esse coração Coração ficou na triste solidão Rube Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Mas minha paixão És o meu primeiro amor É aniversário da Val Parabéns, Val Te encontrar E te enamorar Vai relembrar Não é amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor Tudo que ele toca Vira moda É o nosso giro do Rube Rube Buried in my soul The California gold Poderoso Rube Found a light in me That I couldn't find E da 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 So when I put you up And I can't find the words Every time we say That that baby it hurts When the sun goes down And the band won't play Só a voz I'll always remember us this way Did you Boy Dali, Dali, Dali Dali Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus proverá A Namindeu a Pará Sextou, bebê Did you Eu abro a sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a mão, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama E eu Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz com as outras Eu não sou tão boba Cale em sua boca E o Chiminho Anderson Maio do Baiva dos Clânicos do Amar Um abraço pra você Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não Canal Rodrigo Saudade Vai, 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 vai Canta pra mim Cabo, cabo Eu vou Eu sou Você vacilou Vai colher tudo Pianilho Eu faço mil loucuras, meu amor Eu faço mil loucuras, meu amor E em nome desse amor Se preciso for Eu vou até a lua Arranco uma estrela da imensidão do céu Mas com você eu quero a eterna lua de mel Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, 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 tudo E vai do caqueado, caqueado do lendário O Didi vai tocando, a galera vai dançando O Didi vai tocando, a galera vai dançando Vai! Todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Te dedica, vai! Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu e você, você e eu! Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu não tiver o que Tá lindo! Só eu e você! Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Vou te reacender A chama aqui no meu coração Saí sozinha Pelas ruas pra lá E aquela música De ouvir aquela música Que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Com duas horas e os meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Eu sei que você sabe Fingir que não sabe Amor Sabe aquele dia que você foi? Caqueado do lendário Caqueado do lendário Os meus olhos vermelhos E o gritinho Produtora WS O som de todos os É exclusivo e cestão lotado! E talvez... Talvez você já saiba Que em águas tu lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro Eu só te neguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou E aquele sentimento? Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso o que sinto em mim A saudade Diz assim Vem! Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Só a voz Atenção Atenção Rubi Há mais de meio século Atravessando gerações e gerações Tu sabes E agora a hora daquela sequência Que você dá valor Sequência Cola Didio Faça seu nome Vai! É o som de todos os tempos Diz Não me olhe assim Desse cheio Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Que passou, passou Não me importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala com o Didio Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você Eu vou fundo Porque der E o rapilha Diz pra mim E o pisor Da simara Sempre te amei Do começo Ao fim Sei que errei Mas não foi tanto Assim Tente entender Dê uma chance A mais Foi um tempo Tão gostoso E eu Eu não posso esquecer A gente amava Jovem Vem dançar E dançava E a saia A saia cada vez Mais linda Subia Minha atenção E numa festa De agomba Eu te tenho O coração E a Silvita Ciume de você Ainda tem Tio Volta na área Aquele beijo Que eu te dei Fazendo corpo a corpo Foi o que me fez te amar Vai na filha Ciume de você Ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez te amar Did you Did you Boy Realidade é exclusiva Eu vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante Did you Boy Eu Sou filho Do Gilmar E da Mami Descer A boca do Amazonas Rubi Rubi Quero sair Pra quê? Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser gente Ser grande como o país O Oia Poc é o Chuí Eu E eu Pude ser Americano Do Sul E a saudade Vai rolando Na verdade Todos os ritmos Aqui na Exclusive Lendário Pra você Eu sei Que um dia A minha vez Vai chegar E com esse tal De cruzeiro Eu vou Eu Chicago Nos Estados Unidos E volto Eu vou Eu Chicago Nos Estados Unidos E volto Rei da água Varejo e atacado Representante de água mineral Em todo o Pará Ai meu garoto Did you Detona só as styles E agora bora relembrar Essa época E ô A Redenta Did you Boy O DJ Style E ela fala assim ó Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque Você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Será? Me traiu Meu jeito De amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar E o Doutor Saurotara Ela quase vai passar Ela só quer brincar De amar Quer separar você De mim Não vai Assim não dá Meu primo Lucas Vice-presidente do Sul Joaquim da Baramba É só em fio Te dedica Tô lindo No teu jeito Meu Não quero Meu amor Te perder Did you E você me faz Sim Eu quero Deus está perto De você É que eu te amo De eu que não vou te esquecer É que eu te quero Quero meu amor Com você E mais tarde Fazer o amor Fazer o amor E o nosso amigo Portadela Lá do Carabal Tá na área E aí Portadela Hoje me deu uma vontade Louca alucinada De me declarar pra você Tudo style O amor é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo mundo Não sabia que ninguém Silvino do Carabal também E aí Silvino Vamos amanhecer no oceano Vamos amanhecer hoje E aí Jefferson Pop Abraço a você Mano Sei que um dia A gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Aja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Amor, amor, amor Menino eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Vira tudo Me entreguei assim Foi tudo de repente De um jeito diferente Não pensei Que fosse assim tão forte Tomando conta de mim E você não ligou Pelo amor de Deus, cara E hoje eu sei O que você fez comigo Viga Daniel, né? O milhão também com a gente Aprendi Que nunca se deve entregar Um coração assim Você vai Vou te esquecer Rubi Vou te deixar E procurar um novo amor Com esse coelho Vou agitar Na época do DAP, frangíria Te deixar E esquecer o que passou Esse coelho é um show É o show Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver A grife das aparelhagens Porque imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Vai! Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por que em algum lugar Poder te amar Eu fui Lendário! Eu saí E com você Ouvi O som do menino Cai do rock A taí A combina A produção Com o Ronaldo E o irmão Viajando Nessa Kombi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor Valentina Modas E vai do caqueado Caqueado do lendário E toca de joibói Vai tocando De joibói Vai tocando Gira, gira, gira O som de todos os tempos Todos os tempos Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi E as megas tops Escuta Escute meu grande amor O que sofreu o tempo Apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar? Vai Ao te olhar eu descobri Porque eu sinto forte É amor, desejo e paixão É exaltado no meu coração Rubi 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 Did you Boy Sexta É exclusiva Até sexta Manhã Onde Você vai estar Quando eu vou Você está no Rubi Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Como é que é? Percebi Que jamais Não te esqueci E o galo do DVD Eu preciso te encontrar Não importa o tempo Que passa não Eu sei que um dia Você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui eu quem Mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar Mas até Eu sei que eu pedi perdão Reconquistar o meu amor Eu sei que fui eu quem Mas você Voltou Vai, 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 vai Vai, meu garoto, o DJ É o aniversário da mal, garoto Gatinha, cê gosta mais De Red Label Gatinha, cê gosta mais de Red Label Joga a mão pra cima, faça o guinho e dá um grito Para, 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 para E joga lá pra cima, e joga lá pra cima, vai Leidário Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Você me enganou, eu te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer, você me fere Vai! A ai, 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 acabou É até seis! Didi iphone Bosque Burger, na avenida Rômulo Maiorana com Alomas, bairro do Marco O aniversário do Angílio dos Passageiros Marangil Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo Todo mundo faz parte da panelinha Na madrugada Eu tô bolada Na madrugada Eu tô bolada É uma viagem todos os tempos E ela pega o telefone e diz assim, ó Diz assim, diz assim, diz assim Olha amor, hoje eu te liguei Você não atendeu Me desprezou Eu queria que você entendesse Sou minha Não tô apaixonada Doida por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer O nosso amor tá tão difícil Por favor, me entenda Minha paz DJ Silvinha no Mortadela O Jameson Pop É do Carabal com a gente hoje prestigiando Obrigado Quero te encontrar Marca o banca E vai no gigado E vai no gigado, no gigado Caqueado, no gigado Caqueado, no gigado O fim de semana chega A noite é um convite Toda a galera se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas e o cabelo Passo o perfume pra você sentir O super pop tá tocando E a festa tá lotada Vou te procurar Com você vou dançar Com você vou dançar Carumbo E aí meu parceiro Ride E subiu Com magia boa E subiu Com magia boa Pedrada Ai eu vou pro Rubir Eu vou coxer o Rubilar Ai eu vou pro Rubir Eu vou coxer o Rubilar Ai eu vou pro Rubir Eu vou coxer o Rubilar Vem pro Rubir Rubir É uma viagem do tempo Rubir na vida o som Mas a pedra vem pra cá Rubir na vida o som Mas a pedra vem pra cá Vem, 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 vem Chega a te pedir mais uma chance Procure outro lance Não preciso de você Naquele instante Delirante, apaixonante Decolei naquela nave Decidi não mais queremos Eu bem que tava certo E vou me dar E suas saídinhas Tão de beijo mar E você toda safadinha Se fingindo de mocinha Com o dinheiro considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer E a pedra E a pedra, a pedra E dali meu lendário Dali, dali meu lendário Exclusive Alô, conveniência do Cowboy Shoppe 86 Jogava! Põe a mãozinha pra cima e grita E doida, e doida, e doida E doida, e doida, e doida Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Pra não se entregar Olha a místia lá aí, ó Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhar e Nossa amigua do seu novo mundo E essa esposa vai aqui com a gente Gratidão Mas veio você Me deixou em segredo Me diz amor Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Te dedica, vai! Vou escrever Eu tô na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Grupo Rubi de Aparelhagem Há mais de meio século Fazendo parte da sua vida Canal Rodrigo Saudade Se você está em busca de uma experiência única Para aprimorar seu bem-estar Temos uma novidade incrível para compartilhar Conheçam o Cicatribem O Cicatribem não é apenas uma marca É um estilo de vida voltado para o cuidado holístico do corpo e da mente Nossa missão é proporcionar a você uma jornada de autodescoberta e equilíbrio através de produtos naturais e de alta qualidade O Cicatribem oferece uma variedade de produtos que vão desde suplementos nutricionais até itens de autocuidado Todos formulados para promover o seu bem-estar integral Centenas de pessoas já transformaram suas vidas incorporando Cicatribem em sua rotina diária Relatos reais destacam melhorias na qualidade do sono Aumento de energia e uma sensação geral de bem-estar Não espere mais para iniciar sua jornada de autodescoberta e bem-estar Clique no link abaixo na descrição do vídeo E descubra o que o Cicatribem pode fazer por você Transforme sua vida, cuide de si mesmo e se una a tribo que busca o equilíbrio total O link para adquirir nossos produtos está no comentário fixado Não perca essa oportunidade